Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos falar da POP, meus amigos, exatamente. POP 110, que passou recentemente por uma atualização, por assim dizer, né? Ela perdeu a embreagem ali, ganhou um câmbio, basicamente, é o mesmo câmbio da BIS, tá, meus amigos? Só que, lá atrás, nós já esperávamos, né, que a POP, ela teria um desempenho inferior, né, do que foi apresentado até o momento. Mas, meus amigos, dois meses, dois ou três meses depois do lançamento. Por isso que eu falo pra vocês que nós temos que, hoje, esperar pra ver como que o mercado vai responder, principalmente quando tem atualizações ou downgrades nos modelos, tá? E o que eu vou mostrar pra vocês hoje é justamente isso. Não tem como, né? O mercado hoje tá muito diferente. A internet vai pra um lado e o mercado final vai pra um outro. E hoje, retrata muito bem isso, do que vem acontecendo, né? Através do hate na internet, que muita gente veio falando na internet, a gente esperava, por exemplo, eu esperava que a moto ia ter uma reversão. Mas agora, isso é que prova pra gente que é totalmente o contrário, tá, meus amigos? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos ver como é que tá acontecendo com a POP, porque a POP, ela me surpreendeu agora, beleza? Se você precisar, não segura, meu amigo. Corre, tô santando, na descrição dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Não ande sem seguro, tá? Olha, seguro no Brasil hoje é praticamente obrigatório. Então, não ande sem seguro, proteja o seu bem e não dê bobeira, fechou? Ó, na descrição, link direto do WhatsApp do Corre, tô santando. Fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? É nóis e bora. Pois bem, meus amigos, cá, estamos nós e aqui já tá daquele jeito, né? Honda POP 110 quebra recorde de vendas após perder a embreagem, né? Tá em, entre aspas, aqui, mas perdeu a embreagem, né? Não tem como, né? E olha só que interessante, somente no mês de outubro, mais de 16 mil unidades da moto foram emplacadas. Olha só pra você ter uma ideia, tá? A Honda POP 110 bateu o seu recorde histórico de vendas durante o mês de outubro de 2024, com 16.201 unidades emplacadas no mês. Esse foi o melhor desempenho mensal já obtido pelo modelo desde o lançamento em 2007. O auge dos registros da moto ocorre justamente alguns meses após a moto passar por renovações importantes no Brasil. O modelo de 2025 foi lançado com o novo câmbio semiautomático, perdendo a alavanca da embreagem, além de ganhar um novo motor. Ou seja, né, meus amigos, tudo que nós esperávamos, né? Eu falo nós porque eu e a comunidade da internet esperava que teria uma certa rejeição na POP, foi totalmente o oposto, tá, meus amigos? Então, isso aqui prova pra gente que a Honda, ela sabe muito bem como jogar no mercado brasileiro, né, meus amigos? Afinal de contas, a Honda é top 1 aqui no Brasil, não é à toa. Então, mesmo pra muitos, né, a POP tendo um downgrade desse, né, perdendo a embreagem, ganhando um câmbio igual da BIS, né, basicamente, né, um motor ali igual da BIS, ainda assim, a POP, ela teve o melhor mês no mês de outubro, tá? Olha, 16.200 unidades de POP emplacada. Vamos ver aqui, ó, no site, no PDF da Fena Brava, pra ver se realmente, né, se realmente faz sentido isso que o Rafael Mioto falou pra gente. Então, a POP tá aqui, ó, em segundo lugar. Olha o salto que ela teve no mês de outubro. Afinal de contas, não foi só a POP que teve esse salto, né? A BIS também emplacou mais de 21 mil unidades. Olha só a BIS também estourando de emplacar, né, meus amigos? Aqui, você pode ver que a POP, desde quando atualizou, a POP, ela teve o melhor mês disparado. Lembrando que a POP, ela vinha, né, de 2 ou 3 meses de 3% de redução. Teve um mês ali que teve 4, mas agora ela recuperou e com folga. E não é porque a POP tá em promoção, não, tá, meus amigos? Se a gente puxar aqui, ó, no âmbito nacional, a gente consegue ver que a POP, ela chega em alguns lugares por 15.500 reais. Isso aqui também é o que tá na WebMotos. Muitas das motos que estão com preços elevados não chegam a entrar no site WebMotos. O site WebMotos resolve a gente ter um termômetro de como tá o preço em várias localidades, tá, meus amigos? Então, a gente consegue ver que a Honda, ela sabe muito bem o que tá fazendo mesmo, né? Os clientes da Honda compram mesmo e não estão nem aí, né? Em vários lugares aí onde só tem Honda, vai ver os lojistas, nada de braçada. E olha só pra vocês terem uma ideia de que ponto chegamos, né? Uma POP 110 custando 15.500 reais, não sei bem. Eu lembro que em 2015, quando eu comprei uma Bross, eu comprei uma Bross em 2015 ou foi em 2016? Não me recordo, acho que foi em 2015. Eu comprei uma Bross e eu paguei 12.500 reais na Bross na época. A gente acabou de virar pra versão 160. Então, olha só pra vocês verem como que as coisas mudaram de lá pra cá, né? O preço que eu paguei numa Bross lá atrás. Hoje você não compra nem uma POP, meus amigos. Olha só que coisa interessante, né? E a gente vê que, é que nem eu falei pra vocês, o site WebMotos é mais pra gente sentir como que tá, né? Em vários lugares aí, chega bem mais do que isso. Diferente do que vemos aqui na WebMotos. Isso aqui no WebMotos é só pra gente ter um termômetro, né? Um parâmetro ali pra gente saber como que tá sendo a caminhada. E quando a gente olha esses números aqui da Fenabrave, a gente consegue entender que a comunidade da internet e o consumo do final são dois polos diferentes, né? Então, mesmo a moto não tendo uma boa aceitação na internet, no consumo do final parece que eles não ligam, né? É isso aí mesmo e dane-se. É uma coisa assim que se a gente parar pra analisar, né? A gente fica até meio perplexo tem hora, porque é uma moto que não deveria custar o valor que custa nas lojas e é uma moto que ainda assim vende muito, né? Vende bastante, então a gente fica meio confuso, né? Aonde que vai parar o mercado? Você vê que a galera vai pra POP por ser uma moto mais versátil, né? Por ser uma moto ali mais barata, mas em muitas lojas aí, vocês sabem que a POP é caríssima, né, meus amigos? Olha que ponto chegamos, né? Comenta aí o que vocês acham, né? Mas é complicado, tá? Eu converso pra vocês que eu não esperava por essa. Geralmente, nós acertamos as previsões, principalmente quando a previsão é sobre o modelo, né? Tendência de mercado, geralmente nós acertamos. Mas agora, né, com a POP, eu vou ter que redefinir o meu conceito aqui, cara. Vou ter que redefinir o meu conceito sobre previsão de mercado, porque os clientes da Honda são totalmente, depois disso, né, são totalmente imprevisíveis. Não tem como você prever uma coisa dessa, né? Pra muitos, aqui na internet, é um repúdio e o consumo do final, ele literalmente não liga. Essa é a verdade, tá? Então, é isso, meus amigos. Mais uma vez, mais um vídeo aqui pra vocês, pra gente tentar entender como que tá o mercado. Eu confesso pra vocês que eu fiquei confuso, confuso mesmo. Mas é isso, né, meus amigos? Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aí quem que não esperava esses números da POP. Tamo junto. É nóis. E fui.